Eu estou aqui agora com a Camila Roçada, que é uma dos embaixadores, que é grande novidade da BCA8. Camila, qual você acha que é o grande papel do embaixador esse ano? Além de dar ideias criativas, somar com o evento, é poder atribuir com tudo que a gente conhece, que a gente sabe, e trazer de melhor aqui para o evento, tanto na divulgação, quanto na performance. E eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor, hein, galera? Pelo amor de Deus, eu estou muito feliz que eu sou embaixadora. Já que você falou que vai dar o seu melhor, eu quero saber qual foi o seu diferencial para você se tornar embaixadora. Eu acho que é aquela coisa do ao vivo, sabe? Que não treme na base, que gosta de um palco, que gosta de um microfone. Aí eu fiz tanto que eu fiz live no meu canal do YouTube, que foi uma das etapas para poder entrar como embaixador. Então acho que esse foi o meu diferencial, eu acho. O papel do embaixador aqui no PSA, primeiramente, é animar a galera, trazer a galera mais ainda para o evento, pela live, pelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. A gente está saindo aí, divulgando o pessoal que está vindo a primeira vez, para vir ano que vem. Então, assim, o embaixador é muito importante para o evento. Eu acho que é por isso, para chamar, porque como eu, em 2016, estava muito nervosa e muito acanhada, se tivesse alguém para me puxar, para me trazer, eu acho que ia ficar mais animada ainda. Então, assim, estou falando particularmente de mim. Eu estou saindo daí, ó, amiga, vem, vem ano que vem, vem ano que vem. Então, tipo assim, a gente está servindo para poder divulgar o evento para todo mundo. O pessoal que não conhecia na internet também, passou a conhecer, muita gente que não conhecia. E é isso, a gente está divulgando o evento para todo mundo e ajudando a fazer essa festa maravilhosa. Mayara, qual você acha que foi e qual você acha que é o papel do embaixador do OEBSA? Eu acho que o papel, ele foi de ajudar a organizar o evento, de receber as pessoas, de atender, de deixar todo mundo bem à vontade, todo mundo disposto a estar aqui. E eu acho que isso foi feito. Eu acho que nós estávamos ali para quem quisesse. Nós ajudamos com fotos, nós ajudamos no palco, nos bastidores. E eu estou muito feliz, assim, por essa oportunidade. E o que você fez hoje que você mais gostou? Ai, eu amei ficar na fila das fotos, porque eu pude ter contato com pessoas que eu já admirava e com as pessoas. Eu fui conhecendo, nesse tempo de pedir celular, eu fui conhecendo as pessoas. Então, eu acho que eu fiz uma network muito boa. O que você acha que foi, tipo assim, o motivo que você virou embaixadora? Ah, eu virei porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O que você acha? Gente, eu acho assim, igual eu fiz lá na Cipo, eu estou até no blog. Por que a gente se tornou embaixadora? Eu acho que isso vem muito de cada um, sabe? Eu acho que se você tem o seu sangue, assim, que você é a blogueira, que você gosta do que faz, eu acho que ser embaixadora é consequência do seu trabalho. Então, eu acho que isso tem muito a ver, sabe? Meu amor, a Micaela não precisa nem falar nada no vídeo dela, porque se ela ficar muda, ela já ganha lá, que é a gata pra cacete! Até que parece! Obrigada, Mica, sucesso! Ana Paula Zelotti, uma das embaixadoras. Ana, qual você acha que é o grande papel do embaixador esse ano? Primeiro, mostrar que tudo é possível, porque não foi fácil ser embaixadora, nós passamos por várias provas e por não termos desistido, nós conseguimos chegar aqui. Então, eu acho que é uma das maiores mensagens, passar, não desista e levar animação também pro público. Gente, ela veio de São Paulo pra ser embaixadora aqui no Rio, né? Essa é a sua primeira vez de evento ou não? Não, eu fazia. A primeira vez foi em 2015, eu trouxe uma caravana de São Paulo, 2013 também, trouxe outra caravana de São Paulo. Ano passado eu não pude vir, porque eu ia me casar, e esse ano eu tô aqui de novo. Obrigada, meu amor, vai lá subir. Ela vai ter que subir no palco. Ó, além da sua simpatia, o que você acha que foi o seu maior diferencial pra você se tornar embaixadora? Olha, eu acho que pode ter sido a criatividade, porque eu gosto de usar a criatividade, apesar que a gente, né, os embaixadores tinham ali o script pra seguir, pra fazer e tudo, mas assim, eu continuei, teve muita gente que desistiu, esse foi um critério, assim, que muitas pessoas saíram por desistência somente, então assim, isso não só no concurso, mas em tudo, gente, a gente não pode desistir na primeira dificuldade, nada disso, a gente tem que insistir e continuar. Eu tô aqui com o Eri Jackson Salles, que ele é um representante masculino dos embaixadores, o único menino, né? Sim, eu sou o único menino embaixador. Eri, o que você acha que foi o seu diferencial pra se tornar um embaixador? Olha, eu acho que, assim, todo mundo foi muito legal, até porque eles foram escolhidos, também, mas eu acho que no meu vídeo eu tentei criar uma temática diferente, não só o briefing, né, eu tentei fazer uma coisa antes, uma coisa depois, e também eu fui no shopping em público, aqui no Rio, um shopping que eu não vou falar o nome, mas que eu fui, fiquei no palco do shopping, sabe? Todo mundo passava, eu troquei de roupa, então eu acho que isso contou, eu acho que eles viram esse esforço, né? Tá, e qual é o seu papel como embaixador aqui no ABC 8? O meu papel como embaixador aqui no ABC 8, além de ajudar um pouco na pré-produção, é também apresentar algumas, algum... É também de mediar algumas discussões aqui, alguns debates, algumas palestras, trazer alguns influenciadores pra cá, ajudar, né? A gente tá aqui pra trabalhar junto com a Simone, sabe? Somos embaixadores trabalhando. Eu acho que o nosso papel foi ser uma extensão do Klaus e da C, sabe? Ser os braços e as pernas do Klaus e da C, nos momentos onde eles não poderiam estar, e eu acho que foi muito importante pra isso, porque a gente tava no palco, a gente tava ajudando, pegava o celular pra poder tirar foto das blogueiras conhecidas, youtubers, e foi muito importante, eu acho que deu uma desafogada pra eles, e foi um papel importantíssimo. E o que você acha que foi o seu diferencial pra você ter se tornado embaixadora? Eu acho que foi a criatividade no vídeo, porque todos os vídeos eu fui muito criativa, e teve um que era pra simular, como se eu estivesse no palco e tal, aí eu me vesti, botei de homem, pra fazer o seu afrônio, botei uma peruca bem ridícula, um travesseiro na barriga, e aí eu criei vários personagens, acho que isso foi um bastante diferencial, e talvez a gente tenha que ser meio assim e tal, pra estar no palco. Meia doidinha, meia maluquinha. Meia doidinha, porque tem que ser, pra ser embaixadora da BSA não pode ser normal. Isso aí, obrigado, viu? Nada! Eu botei em você nas duas primeiras etapas, na terceira eu falei, cadê ela? É, não deu, cara, eu tive problemas pessoais. No último dia, pra entregar o vídeo, eu não consegui. Tava sem internet, aí eu falei, ah, mandei uma mensagem pra Simone, falei, Simone, muito obrigada por tudo, adorei fazer as duas fases do concurso, mas pra mim não vai dar. E o que você acha que foi o seu diferencial pra ela te convidar pra ser a nona embaixadora? Então, o que aconteceu? Teve a repescagem, né, das duas vagas, e aí ela mandou uma mensagem pra mim e falou, você pode participar de novo. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou mandar esse vídeo. E justamente foi no último dia também, do nada eu acordei e falei assim, gente, eu tenho que fazer uma coisa diferente, porque tá todo mundo fazendo, né, subindo no palco, apresentando a galera. Eu falei, gente, eu vou mandar uma bocada, cadê a live desse evento? E aí eu fiz a live, montei a edição, dei um trabalho do caramba, e mandei, gente, a Simone Aline, mandou uma mensagem pra mim no dia seguinte, dizendo que não colocou o meu vídeo pra concorrer. E aí, ela me convidou, falou que ela não queria que eu entrasse como o oitavo embaixador, né? Aí eu ia ser a nona. Aí eu tô aqui. E é mais do que justo que você foi criativa, você foi incrível. Não é à toa que você aqui como convidada pra ser a nona embaixadora. Isso aí, gente. Todo sucesso pra você, viu? Obrigada. E nós estamos aqui na live, tá, gente? Estamos na live. Se você não viu a live, você tava fazendo o quê, dia 19? Você tava aqui no evento com a gente, né? Ah, então tá bom. Então você tá perdoado, né, Lili? A live só é pra quem não pôde participar, né, gente? Porque tem... Número de inscritos é de dois mil, né? Dois mil. Dois mil. Então, ano que vem, acorda, galera. Vai fazer as inscrições rápidas, vocês vão perdendo. Não assiste de casa, não. Fica aqui juntinho com a gente ano que vem. Com certeza. Tchau, tchau, tchau.